Com a prisão do primeiro investigado do crime de homicídio, a Polícia Civil passou para a segunda fase da Operação Hunter. Nessa segunda etapa, após um trabalho de investigação policial, foi possível identificar e prender o segundo envolvido no crime de homicídio. Em seu interrogatório, o homem alegre que o primeiro envolvido o procurou em uma oficina mecânica em que ele trabalha, na cidade de Uruaçu, e chamou para ir à fazenda, mas para arrumar a máquina retroescavadeira. Ele só adquiriu conhecimento, só teve ciência da intenção do primeiro envolvido ao chegar no local. Alega que quem desferiu os golpes com pedaço de madeira foi o primeiro envolvido e que ele não teve nenhuma participação. Diz também que só permaneceu no local porque foi ameaçado pelo primeiro envolvido. As investigações avançam para a fase final. A Polícia Civil ouvirá mais algumas pessoas a fim de elucidar as contradições entre os interrogatórios dos dois envolvidos. E também aguarda a conclusão do laudo de perícia criminal do local do crime.